Isso é Simão Rodrigues Vai achando que você faz falta E se mandar um homem sair Vai ter uma resposta Espera sentada pra ver meu arrependimento Nunca vai ver o meu larguinho na sua tela escrevendo Agora é só mais um contato bloqueado nessa minha agenda Foi o meu grande amor, mas agora não serve nem pra esquema Agora é só mais um contato bloqueado nessa minha agenda Foi o meu grande amor, mas agora não serve nem pra esquema Vem pra cantar comigo Chega pra cá Quico Maranhão Deixa comigo meu parceiro Simão Rodrigues Espera sentada pra ver meu arrependimento Nunca vai ver o meu online na sua tela escrevendo Agora é só mais um contato bloqueado nessa minha agenda Foi o meu grande amor, mas agora não serve nem pra esquema Agora é só mais um contato bloqueado nessa minha agenda Foi o meu grande amor, mas agora não serve nem pra esquema Agora é só mais um contato bloqueado nessa minha agenda Foi o meu grande amor, mas agora não serve nem pra esquema Agora é só mais um contato bloqueado nessa minha agenda Foi o meu grande amor, mas agora não serve nem pra esquema Foi o meu grande amor, mas agora não serve nem pra esquema Quem me viu sofrer por você sabe que não vale a pena E quem me viu sofrer por você sabe que não vale a pena E hoje tem foto em vaquejada, piseiro de madrugada Nós derrubamos é boi na faixa, na pegada de vaqueiro Mas eu tô com saudade da pele, do cheiro, do beijo molhado Do jeitinho dela de fazer amor debaixo do chuveiro A vaquejada tá rolando, o paredão tocando, eu pensando em ligar Hoje o vaqueiro só sabe amar Hoje o vaqueiro só sabe amar A fama que eu tinha de derrubar boi e não se apegar Hoje o vaqueiro só sabe amar Hoje o vaqueiro só sabe amar E hoje tem foto em vaquejada, piseiro de madrugada Nós derrubamos é boi na faixa, na pegada de vaqueiro Mas eu tô com saudade da pele, do cheiro, do beijo molhado Do jeitinho dela de fazer amor debaixo do chuveiro A vaquejada tá rolando, o paredão tocando, eu pensando em ligar Hoje o vaqueiro só sabe amar Hoje o vaqueiro só sabe amar A fama que eu tinha de derrubar boi e não se apegar Hoje o vaqueiro só sabe amar Hoje o vaqueiro só sabe amar A vaquejada tá rolando, o paredão tocando, eu pensando em ligar Hoje o vaqueiro só sabe amar Hoje o vaqueiro só sabe amar A fama que eu tinha de derrubar boi e não se apegar Hoje o vaqueiro só sabe amar Hoje o vaqueiro só sabe amar Hoje o vaqueiro só sabe amar Amém Nas ruas da cidade grande, um pensamento no interior Depois de um tempo longe de casa, a saudade meu peito apertou Eu descobri minha paixão, minha sina é derrubar boi no chão Com dinome vaqueiro e sobrenome é de campeão Edei as terras de vovô, me apaixonei pelo gado Acordar de madrugada, senti o cheirão do mar Troquei o par de roda pelo par de espora Deixei a cidade grande pra voltar pra roça Meu esporte é vaquejada, um vaqueiro de respeito No ramo sou campeão, em qualquer pista eu sou o primeiro Meu esporte é vaquejada, um vaqueiro de respeito No ramo sou campeão, em qualquer pista eu sou o primeiro Nas ruas da cidade grande, um pensamento no interior Depois de um tempo longe de casa, a saudade meu peito apertou Eu descobri minha paixão, minha sina é derrubar boi no chão Com dinome vaqueiro e sobrenome é de campeão Edei as terras de vovô, minha paixonei pelo gado Acordar de madrugada, senti o cheiro do mar Troquei o par de roda pelo par de espora Deixei a cidade grande pra voltar pra roça Meu esporte é vaquejada, um vaqueiro de respeito No ramo sou campeão, em qualquer pista eu sou o primeiro Meu esporte é vaquejada, um vaqueiro de respeito No ramo sou campeão, em qualquer pista eu sou o primeiro Edei as terras de vovô, minha paixonei pelo gado Acordar de madrugada, senti o cheiro do mar Troquei o par de roda pelo par de espora Deixei a cidade grande pra voltar pra roça Meu esporte é vaquejada, um vaqueiro de respeito No ramo sou campeão, em qualquer pista eu sou o primeiro Meu esporte é vaquejada, um vaqueiro de respeito No ramo sou campeão, em qualquer pista eu sou o primeiro Não diga que não te amei Não diga que não me entreguei O meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi Porque acreditei Que me amava Tu me aceitaste como eu sou Mas eu notei e você mudou Ficou tão afastada Se ontem tive um outro amor Foi no passado, acabou Passado é passado Mas esse teu silêncio está me matando Eu sei que temos muitas coisas pra falar Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com os sentimentos Ficando afastados Tem que dar uma chance para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não Não diga que não te amei Não diga que não me entreguei O meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi Porque acreditei Que me amava Tu me aceitaste como eu sou Mas eu notei e você mudou Ficou tão afastada Se ontem tive um outro amor Foi no passado, acabou Passado é passado Mas esse teu silêncio está me matando Eu sei que temos muitas coisas pra falar Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com os sentimentos Ficando afastados Deixa de dar uma chance para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não Estou sozinho Sem você do meu lado Sei que não é destino Sem beijar seus lábios É um desatino Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações Todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam Vivendo a fingir Às vezes me pergunto por quê Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, beijo sua boca Eu vou cair em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos De amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor Dividido Eu sofro tanto Amigos me aconselham que eu procure um outro amor E siga em frente E sempre tenho o que esperar pra sentir Não permito o outro tocando em ti Renuncia a esse amor Que só te fez chorar, nunca te deu valor Vivendo a vida torturada E pros meus braços ser amada Aí é só nós dois Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos Fecho os olhos, beijo sua boca Eu vou cair em seus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos De amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Eu quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor E eu não quero mais Compartilhar seus lábios Dividir seus beijos Lábios divididos Lábios divididos Lábios divididos Meu amor, estou sozinho Precisamos dar um tempo pra não sofrer Não vai ser fácil eliminar você assim do pensamento Te esquecer Eu não queria dividir em dois O meu e o seu coração Mas está faltando sentimento E calor nessa paixão Tentei ficar, te conquistar Não te deixar, mas não deu certo O seu amor me enganou Feito miragem no deserto Foi só um sonho, mas lhe propunho Nunca mais lhe esquecer Eu estou saindo mais com você Que pena tudo terminar assim Depois de tanto amor que a gente fez E se meu coração andar em mim A gente vai se amar mais uma vez Alô meu amigo, ele tá amado A gente vai se amar mais uma vez Alô meu amigo, ele tá amado Eu não queria dividir em dois O meu e o seu coração Mas está faltando sentimento Mas está faltando sentimento E calor nessa paixão Tentei ficar, te conquistar Não te deixar, mas não deu certo O seu amor me enganou Feito miragem no deserto Foi só um sonho, mas lhe propunho Nunca mais lhe esquecer Eu estou saindo mais com você Que pena tudo terminar assim Depois de tanto amor que a gente fez E se meu coração andar em mim A gente vai se amar mais uma vez Que pena tudo terminar assim Que pena tudo terminar assim Depois de tanto amor que a gente fez E se meu coração andar em mim A gente vai se amar mais uma vez A gente vai se amar mais uma vez A gente vai se amar mais uma vez Que pena tudo terminar assim Eu amei, mas não vou Procurar esse amor Procurar esse amor Chega de me entregar a quem Não merece nem mais o meu sorriso Eu amei Eu amei, mas não tive O mesmo amor que eu te dei Vou sair por aí Vou sair por aí Vou gritar Vou gritar Que estou livre Que não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Coragem eu criei Não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor E só beijar E só beijar Sem me apegar Ninguém Alô meu amigo Henrique Paiva Tamo junto Não sou de ninguém Pois me libertei Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor Não sou de ninguém Pois me libertei Tem coragem eu criei Tem coragem eu criei Tem coragem eu criei Não ligo mais pra o amor Não sou de ninguém Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor E só beijar Sem me apegar a ninguém Sem me apegar a ninguém Sem me apegar a ninguém E hoje tem foto em vaquejada Piseiro de madrugada Nós derrubamos é boi na faixa Na pegada de vaqueiro Mas eu Tô com saudade da pele Do cheiro Do beijo molhado Do jeitinho dela De fazer amor Debaixo do chuveiro Oh A vaquejada tá rolando O paredão tocando Eu pensando em ligar Hoje o vaqueiro só sabe amar Hoje o vaqueiro só sabe amar A fama que eu tinha De derrubar boi E não se apegar Hoje o vaqueiro só sabe amar Hoje o vaqueiro só sabe amar E hoje tem foto em vaquejada Piseiro de madrugada Nós derrubar boi na faixa Nós derrubar boi na faixa Na pegada de vaqueiro Mas eu Tô com saudade Tô com saudade da pele Do cheiro Do beijo molhado Do jeitinho dela De fazer amor Debaixo do chuveiro Oh A vaquejada tá rolando O paredão tocando Eu pensando em ligar Hoje o vaqueiro só sabe amar Hoje o vaqueiro só sabe amar Hoje o vaqueiro só sabe amar A fama que eu tinha De derrubar boi E não se apegar Hoje o vaqueiro só sabe amar Hoje o vaqueiro só sabe amar A vaquejada tá rolando O paredão tocando Eu pensando em ligar Hoje o vaqueiro só sabe amar Hoje o vaqueiro só sabe amar A fama que eu tinha De derrubar boi E não se apegar Hoje o vaqueiro só sabe amar 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 Vai achando que você faz falta E se mandar uma mensagem Vai ter uma resposta Espera sentada pra ver meu arrependimento Nunca vai ver meu line na sua tela escrevendo Agora é só mais um contato Bloqueado nessa minha agenda Oh, 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 oh Foi o meu grande amor Mas agora não serve nem pra esquema Oh, 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 oh Agora é só mais um contato Bloqueado nessa minha agenda Oh, 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 oh Foi o meu grande amor Mas agora não serve nem pra esquema E pra cantar comigo Chega pra cá Que comaranhão Deixa comigo meu parceiro Simão Rodrigues Simão Rodrigues Espera sentada pra ver meu arrependimento Nunca vai ver meu line na sua tela escrevendo Oh, 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 oh Agora é só mais um contato Bloqueado nessa minha agenda Oh, 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 oh Foi o meu grande amor Mas agora não serve nem pra esquema Oh, 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 oh Agora é só mais um contato Bloqueado nessa minha agenda Oh, 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 oh Foi o meu grande amor Mas agora não serve nem pra esquema Agora é só mais um contato Bloqueado nessa minha agenda Foi o meu grande amor, mas agora não serve nem pra esquema Agora é só mais um contato bloqueado nessa minha agenda Foi o meu grande amor, mas agora não serve nem pra esquema Foi o meu grande amor, mas agora não serve nem pra esquema Quem me viu sofrer por você sabe que não vale a pena E quem me viu sofrer por você sabe que não vale a pena E quem me viu sofrer por você sabe que não vale a pena